E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs rapaziada, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada, o importante é nunca desistir rapaziada, bora pra cima, bora reagir às batalhas insanas e absurdas, bora! Bora! E aí pessoal, vocês não são o maior cruzão, Barreto, nem preciso te lembrar a costa que eu dei no confronto lá da geração. Do confronto lá da geração, você bateu em mim nos meus manos e eu não preciso te lembrar da sua ralada perder há 6 anos, né? Eu não sei, você tá ligado? Desse jeito, na hora que você respeita a minha geração, eu também te respeito, tomou cota sem rimar, mas eu sei que sua trajetória é mó linda, Então pra você voltar eu vou te dar uma serra, só que de boas-vindas, vai ter tempo, desse jeito, prep bagaçuda do mês, nós vai voltar a casa na ordem, nós já faz isso por você. Você teve sua oportunidade, mas agora meu parceiro você vaza, falando em duelo de gerações, a folhinha tá lá na minha casa. Meu parceiro você liga no papo, mas já chega aí, rima no kit, BDA de 6 anos, tem a 7 anos, já montou seu trio, pode vir na pit. Ela tomou bem, tá bora. Não, se não fosse o cante, a folhinha na sua casa, mas hoje eu não vim arrumar briga, eu prefiro ter vidas, porque quem sobrevive de fora é formiga. Tudo bem meu parceiro, vai pra casa, é do caralho, realmente nós é formiga, porque nós é a essência do trabalho. E é desse jeito que nós tá na batalha, e não é pra meter marra, porque nós trampa igual formiga, e não vem cantar igual cigarra. É, e eu vou te atropelar igual carro, você quer cantar igual cigarra, queima o seu peito e te mato cigarro. Tá entendendo? Desse jeito, vai dar 7 anos, bacana, mas antes de gente te martelar, te chamo, me busca nas batalhas da semana. Eu prefiro ser um vazio, pra subir mais calmo, e você é um cabaço. Você falou que você é um cigarro, então te amasso, guardo no meu maço. Aê, sim, meu parceiro, tá ligado, meu mano, que eu não sou bobo, começando a batalha, cigarro na sua cabeça, nós vai botar fogo. Pela sua boca, cê não entende, a metade que eu faço na função, o microfone é cigarro, porque eu entro pela sua boca, acabo com seu pulmão. Realmente, esse é BDA, só que cê sabe que agora desbanca, é BDA, Charles do Bronx, esse lado dois Charles da bronca. E até lá, você pode domesticar, que eu tomo ataque, quando eu tô na base, por isso que eu trago vida fazendo minha frase. Você vai ficar no quadro, mesmo que a fozinheira, não vou ainda, atravessa essa clade. Atravessa a clade, não vai se fuder, essas daí, irmão, maldade, essas rimas é tudo clichê. Não vem com gracinha, que é seletiva, segunda-feira, cachorro mal e tem gracinha, não tem fozinheira. Você achou, irmão, clichê, papo de otário, eu só tô igualando ao nível do adversário. Tá vendo? Você é cuzão, gagueja e faz o carinho, prazer, MC Magrão. Enriqueceu! Sem maldade, mano, agora que cê já perdeu, porque eu não levo a mal, meu parceiro, faz o que eu fiz. Esse daqui é mudinha, não é um MC Raiz. Qual é o que eu fiz? Esse foi clichê. Aí, o que que eu não fazer, cê vai responder? Se eu sou o Magrão, e você vai pro céu. Bota, bota, sacado, satisfação, é que eu lê. Caralho! Caralho, barulho, 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 barulho. Ainda tô aprendendo, retirando a sua. Caralho, barulho, barulho. O homem ataque, debatendo até o final, porque eu sou MC. Sem maldade, pai, nessa você foi infeliz. Você é MC Nutella, sim, faz o que eu já fiz. A hora, a hora, a hora. Hoje é um dia que cê vai comer na minha mão. Respira oxigênio, seu kib do Habib. Falta o CC geno contra o Breno, então eu vou, me garra a virada mesmo. Qua tá aqui, maqui a foda, eu tô surpreendendo. Tem dois tipos de gênio, eu vou explicar. Os que realizam desejos, outros que deixam desejar Ae, tem gente que eu atualiza, fazer a equipe, contabilidade Pego a virada do beat, ele tá comigo Eu faço essa parada, sabe que eu já me intrigo Vai entender que eu assemelho, eu mudei o black Beijo o chão, por você chegar no meu cabelo Gang, 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 gang Passa o lista, tipo tiro, bang, bang, bang Tipo Deadpool, Marvel vs. Carlos com três É a primeira vez e virou preguês É, antigamente, já chegou pra perder pra mim Quando é um dia com você, só vem falar do Leozinho É o Tiago e o Leozinho, agora cê tá pro plefe Te espanca na aldeia, é o meu lazer de chefe E agora eu já tô cantando Tô fazendo essa rima, agora eu tô improvisando Falou do Leozinho, agora cê se acostuma Do Rio, filho de onde cê não é porra nenhuma Moleque, pô, tá começando bem, rapaziada Na hora Pra debater, realmente falou do Leozinho Só que agora que eu sou verdadeiro Mas quem citou o nome foi o seu parceiro Reclama com ele primeiro Cê não entendeu, agora que é instantâneo Cê falou que eu não tenho aldeia Calma, que isso é momentâneo É que você é muito arrogante E pra mim você é momentâneo Hoje eu ganho a primeira Depois que eu pisar seu Mas eu não sou arrogante Cala a boca que não tem tropeço Porra, eu falo com propriedade Eu rimo aqui desde o começo E se você não entendeu Você tá ligado que agora não é vosso Eu não falo dessa porra É pura arrogância, puta Eu falo porque eu posso, caralho Eu não falo Roda o instituto pra rimar, se tiver rimando É o laser de chefe com os funcionários do ano Ele falou do Johnny, que coisa louca Como é que tu manda punch com o saco dele na boca? Mas agora eu faço freestyle Junto com o seu cara eu vou brincar de slackline Falou do Leozin, durante esse detalhe Olha a peça corrente Chega de falar de Ice O barulho da morte ouviu, assupiu Com certeza já ouviu Dá pra ver que cê não riu Meu ataque infelizmente Agora você não reagiu O barulho da morte ouviu, assupiu Você maldade meu mano, você tá moscando Por isso cê pega e planta Eu sou jogador, o camisa dai Eu jogo dentro e fora de casa A morte pra mim não foi barulho A morte é um ciclo vicioso Só que eu tô amando a vida Sua morte eu deixei no silencioso Mas hoje você tá lá de ressaca Pela sua rima improvisada Você é jogador, o seu nome é Luan E sua casa é noitada Vai deixar de falar a parada Você tá ligado, vai clama a parada Salvador que tá nesse microfone Pode chamar de torcida organizada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porcida organizada Vendo você perdeu pra mim Parece que a Gaviões Não é tão fiel assim Agora aqui você perde Vigiano Ronaldo sou eu Eu vou ser aplaudida Aqui dentro do Bernabéu Oh, 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 oh Altar o respeito com o parceiro Então vou te dizer Sem na maldade Eu respeito você, negão Essa punch não é pra você Essa punch é aí pra vocês E dessa vez vocês vão ter que me ouvir Independente do que ele fala Respeito os artistas que subir aqui Oh, 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 oh Que monstro Porque é uma missão Pisar nesse palco Eu não sou o Luar Cê tá até amanhã Não tô na pista Não sou o Luar Que eu sou o ministro Na Espanha Balando em cara de rafista Mano, você tá ligado Que isso daqui é no sapatinho Eu te respeito Mas isso é sangue Quem foi aplaudido Foi o Ronaldinho Você falou que você é o Cristiano Cê tá ligado Meu mano Que essa é a essência Mano, meu nome é Messi Você perdeu Foi pra sua prepotência Não é prepotência Agora eu vou te falar Como você respondeu eles Eu também respondo Não vou atacar Tô na final da aldeia, caralho E pra minha mãe Eu também dou orgulho Se cê não gostou Da minha rima boia Até porque vai aderir meu aluno Boa Da hora, da hora O Troiangui rimou muito Mano, papo real É muito fácil cês falar Que vai matar na BDA Mas antes me busca lá em Guarulhos Oitacuá Tá vendo? Por isso você é um tolo Eu vou te amassar O aniversário É só a cereja do povo Você tá se enganando Não conhece salvador Nesse corre miliano Cê não entende O que eu tô falando A fada era que você tá Agora Antes nós tava roletando Da hora E a gente tá aqui A diferença é que Cê tava roletando E eu sou MC Eu sei que você representou Num improvisado Mas hoje tá aqui A continuação do legado De novo meu mano Cê quer que eu vou buscar Eu sou tipo alegre A tartaruga Deitado esperando Se alcançar Mas eu vou te falar Uma parada Eu já tô te esperando Já na linha de chegada Eu já te espero Pode me esperar Na linha de chegada Onde eu vou chegar Parteiro igual você Eu sou estilo cachorro As cadraga Que você pula Eu pulei o pulei o pão Eu só pulei para as cadraga Acho que você tá vindo A sua madraca Salvador Você se lembra bem Fui pra BH Sem dinheiro Fizemos mais de 200 no trem É Sou real Também tava no trem BH Eu cheguei no nacional Cê é tartaruga E eu sou o anjo de asa Como mora no seu casco Volta mais cedo pra casa Fica porreto Na improvisação Os caras querem pagar Logo pra medir o vagão Meu mano Eu vou falar Uma coisa pra você Você eu nunca vi Esse eu ensinei a fazer Boa Da hora rapaziada Agradeço cada um de vocês Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestões de batalhas Rapaziada Agradeço cada um de vocês Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau